Vivo dessa nação, tem que pequeno curtir reales Ele é, vivo dessa nação, dessa nação brasileira Ele é, cura-te o país, com pedaços da Jamaica Vivo sem reggae, com o céu sem as telas É como um mar, sem suas ondas E só em crescer, fazer a cabeça com esse sol Não ouvir reggae music Reggae music A parte do coração